Música Estamos chegando ao fim de mais um ano E agora, dia 25 de dezembro, uma data mais que especial Nascimento Jesus Cristo, o nosso Natal Quero desejar a você, aos seus familiares e aos seus amigos Um Natal cheio de energia, com muita luz, muita prosperidade, muito amor e muito carinho E que em 2020, possamos juntos trilhar um caminho cheio de vitórias Um bom Natal e um ótimo Ano Novo